A reportagem da TV Diário do Sertão veio às ruas da cidade de Cajazeiras ouvir o povo, ouvir a comunidade, saber o que a cidade de Cajazeiras mais precisa na opinião do povo de Cajazeiras. Segundo populares, o fato mais cobrado é a questão da saúde e também a segurança. Os depoimentos você acompanha a partir de agora, as cobranças da comunidade cajazeirense. Professor, na sua opinião, o que é que Cajazeiras mais precisa? Bom, o que a Cajazeiras mais necessita no momento é um trabalho de infraestrutura, de mais calçamento, mais esgotos, mais vias asfaltadas, o trânsito para melhorar, vai ter que ter mais sinalização e mais acesso também à educação. A educação está, neste país, ela está defasada, precisa de novos recursos, novos investimentos, um salário mais adequado para o professor trabalhar e isso é uma grande deficiência na nossa cidade. Mas precisa saúde e melhorar a situação dos aposentos, que é muito pouco, muito fraco. Por que o senhor acredita que Cajazeiras precisa mais de saúde? Porque precisa, porque a primeira etiquetura é a saúde, né? Bom atendimento. O aeroporto, né, terminar. Por quê? Porque vai dar mais, o comércio vai aumentar mais, vai ter muito turista, igual as outras capitais. Então o senhor acredita que Cajazeiras vai desenvolver mais ainda com o aeroporto? Muito mais, vai desenvolver muito mais com o aeroporto, porque se é dos passageiros e descer no Juazeiro, pegar, pega em Cajazeiras. A parte seguinte, né, a gente precisa mais de saúde, né, que é o mais importante para a gente, né, não tendo saúde, não tem nada, né. Por quê? Porque o cabo do oeste chega no hospital, o cabo sendo bem recebido é bom e tendo saúde ainda é melhor, né. Então a saúde. É, a saúde, exatamente. E a segunda coisa é a segurança também, né, que é o mais importante também, e é o que a gente precisa mais, né. Já vem o cabo, tem que o cabo não pode nem sair de casa com medo de ser, das defendas, ser roubado. Polícia, Cajazeiras, não tem polícia. É a vergonha. Então o senhor acredita que mais segurança? Não tem nenhuma maior aqui, não é a vergonha. Precisa mais de segurança. É, Cajazeiras, o cabo mais precisa de polícia, não tem nenhuma aqui. Já vem de idosa, foi fazer uma comparação, quando ela botou 4.500 dela. É a vergonha, não era para ter, nunca deve faltar. Uma escola técnica para as moças estudar. Então o senhor acredita que é educação, né? É educação, é. Por que isso? Porque é o que está precisando aqui dentro de Cajazeiras, né. Na sua família, as pessoas têm a vontade de estudar? De estudar. Meu filho é o seguinte, diante das coisas que vêm acontecendo, eu acho que precisa urgentemente ainda mais segurança. Porque você veja bem, Cajazeiras antes era um lugar seguro, que eu sei muito bem que faz muito tempo que meus filhos moram aqui, estudam aqui. E eu vivo sempre por aqui, gosto muito daqui de Cajazeiras. E antes era totalmente diferente, a gente andava com segurança, não tinha medo. Hoje, pelo que a gente vê acontecendo, por onde a gente passa, a gente sai de um banco, a gente está assombrada, a gente fica com medo, né. Quer dizer, quanto mais segurança, melhor. Já tem uma boa segurança, mas tendo um aprimoramento melhor, então as coisas vão funcionar melhor. E quanto ao aeroporto, ah, isso é indiscutível. Não é? É ótimo para todos nós. Para todos nós. Quantas vezes assim eu não vou, eu preciso ir para São Paulo, porque eu tenho uma lojinha e faço umas compras por lá. e tenho que pegar o voo, o Juazeiro, o Juopessoa, né. E aqui, tendo aqui. É facilidade para todos nós, tanto de Cajazeiras como o pessoal da região.